E avançou a seleção? O do Brasil? Lá vai Rivelino? Tocou pra Pelé? Chutou? Fugou? Foi sem querer querendo. Tá tudo bem, Chavinho. Tchau! Chavinho, o Kiko me bateu e me mordeu. Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Chavinho, o que você tá fazendo? Admirando a flor da manhã É a mais linda rosa temporã Só me dá desprezo, quero um abraço Tá me ignorando, toma na canela Porque você tá pelando Cê tá flertando, eu não tô gostando Tô enciumando Então vai, que chatice E você é amargo igual Féu O charme do Chavinho é aquele chapéu Pão com mortadela Não seja cruel Vamos dar uma trégua? Vai! Tá gostoso, Chavinho? E, e, zaz, e, zaz, e, e pão com mortadela? Isso significa que estamos noivos! E se a bruxa do 71 me der um pão com mortadela, eu vou ter que casar com ela também? Ela pirou, ficou pã-pã Volte aqui, Chavinho, vamos casar amanhã Dê o piripaque, com beijinho, vira fã Sentimento dominou o coração Sentimento Segura esse balangandã Te tomou coraçãozinho, agora vira fã Era um leão, virou gatinho de madame Sentimento dominou o coração Sentimento dominou o coração Sentimento dominou o coração